Vamos subir a serra? Tem inscrições abertas para trabalhar no evento da Sexta-feira Santa, em Lages. Tradicionalmente, a procissão acontece até o Morro da Cruz, onde milhares de pessoas se reúnem para acompanhar a encenação da morte de Cristo. A Cláudia Plete está chegando ao vivo aqui com as informações para explicar também como as pessoas fazem para se inscrever, como participar, até fazer vendas nesse evento, hein Cláudia? Conta pra gente, bom dia! Bom dia, Maria, bom dia a todos que nos acompanham. É, olha, é bem tradicional aqui em Lages, né, essa procissão, esse evento de Sexta-feira Santa. Cerca de 80 mil pessoas chegam a se reunir aí no Morro da Cruz aqui em Lages para esse evento. Então, oportunidade para quem deseja vender também os seus produtos, alimentos, flores, né, enfim, nesse dia. Olha, tem edital de credenciamento disponível e as inscrições estão abertas, então. A gente vai deixar aí na tela o endereço para você fazer a tua inscrição, as inscrições abertas, então, agora. E elas estão abertas a partir dessa semana até o dia 31 de março, das 8h às 11h30 e das 2h às 5h30. Você precisa fazer a entrega da documentação preenchida na sede da Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente. O endereço está na tela. Rua Germiniano Cordeiro, número 102, no bairro Caravajo. Então, para você fazer a tua inscrição, você precisa acessar o edital em lajes.sc.gov.br.editais e chamamentos. Lá no edital você vai encontrar a documentação que você precisa preencher e aí você leva em horário comercial até a sede da Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente, das 8h às 11h30 e das 2h às 5h30. Olha, são 45 vagas disponíveis para trabalhar nesse evento, 30 vagas para comércio itinerante, para aquele pessoal que vai caminhando, que vai vendendo seus produtos rodando por meio do evento e 10 vagas, 15 vagas, perdão, para pontos fixos. Então, para aquele pessoal que tem fixo ali sua barraquinha, enfim, para vender seus produtos, principalmente alimento, água e também flores para esse dia. No edital também estão disponíveis quais são os tipos de alimento que você pode vender, então, para a Sexta-feira Santa comemoração aqui em Lages. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Cláudia, pelas informações. É uma processão muito tradicional lá em Lages, né? É claro que muita gente quer participar também, ó, para fazer um dinheirinho nessa data, né?